No final do primeiro bloco, nós falamos desse seu trabalho que resultou na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala para nós sobre isso. Bom, primeiro foi justamente em 88 que eu vou fazer o relatório de extermínio de criança e adolescente de denúncia feita pelo Vôo de Nascimento, que era o Movimento do Mundo de Rua, lá em Caxias. E a Bernadette, da Pastoral do Menor, lá em Volta Redonda. E vou incluir também dados daqui do Rio de Janeiro. É uma pesquisa inédita, feita pela Defense for Children International, que tinha um sede lá em Genebra. E tinha uma pessoa, que era o Daniel O'Donio. Coincidentemente, ele estava acompanhando a elaboração da Convenção da Criança e do Adolescente, que teria lá em Genebra, na ONU. E a partir justamente dessa denúncia, nós fizemos uma campanha chamada Não Matem Nossas Crianças. E fomos denunciar no mundo todo o extermínio que acontecia aqui. Isso ganhou uma grande mobilidade. O Movimento Negro, a gente estava organizando o primeiro encontro, o primeiro Enem, o primeiro Enem, o Encontro Nacional de Entidades Negras, justamente em 91. Essa campanha sai em 91, com apoio do Movimento Negro, com cartazes, da Brinque. E aí eu sou chamado pela Unicef para compor o primeiro grupo que vai fazer o pré-projeto do Estatuto. Ele vai nascer sobre as regras de Beijing, que é de menor de atos de inflação penal, de conduta antissocial, que é de inflação penal, que é uma regra que tinha em Beijing. e inspirado também já pelo pré-projeto da Convenção Internacional. Então, havia uma mudança grande, porque nós dizemos que menor, na verdade, era uma figura, um estigma de uma figura jurídica, que se colocava para a grande maioria da juventude negra, das crianças negras, para a juventude de criança. Então, era uma figura de controle da sociedade, não sujeito de direito. E aí tem a mudança para as crianças como sujeito de direito. Nós vamos fazer esse trabalho e logo depois a CNBB vai colher a assinatura e vai ser apresentada como uma iniciativa de lei popular, que vai ser logo sancionada. E o Fernando Collos, se elege presidente, vai na ONU e apresenta o Estatuto. Então, é um trabalho brilhante, que foi justamente impulsionado pelo CEAP, os seus alunos na época, na CEAP, embora vai crescer mais com o CEAP depois, pela Pastoral do Menor, pelo Movimento Menino de Rua também, e pelo Movimento de Defesa do Menor, da linha Junqueira, lá de São Paulo. São as entidades que vão ter um papel. E o Bento Rubião, que vão ser as entidades que vão formatar o pré-projeto justamente com a UNICEF do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que nasce inspirada por outras, digamos, por as crianças negras e pobres, e os pobres em geral, os indígenas, como sujeitos de direito, e não de criminosos. Agora, de que forma a religião entrou na sua vida? Eu digo que eu cheguei até aqui graças aos meus ancestres. Porque a religião, primeiramente, ela não estava na minha vida de forma positiva. Porque a escola que eu estava em Teresópolis, tinha um monitor chamado Joaquim, que separava o peso das aulas, macumbeira aqui, e metia o cacete na galera. E olhava para mim e dizia assim, você também é um 76, porque você não tinha um número, igual presídio. Então, não sei por que, ele me batia, o pessoal lá virava no santo, e eu ficava muito irritado com aquilo. Mas depois, quando eu vou dar aula, em 1974, 75, ali em 73, eu vou dar aula na Suzy. Então, eu vou dar aula de música ali, vou namorar a mãe dos meus dois filhos mais velhos, a Elza, e uma mãe de santo vem me ajudar a fazer um xirê, que era uma festa folclórica. E ela, então, faz um jogo para mim pela primeira vez. E ela, então, vai dizer que eu era de Xangô, que se não fosse um grande ancestro que me protegeu, eu seria um grande marginal. Por isso que eu digo que é uma questão de ancestralidade. Bom, a Elza fez santo, depois a gente teve uma briga muito séria, depois aí eu fui fazer Xangô no Molocô, depois quase fiquei louco, fui para a Nadeuzuíta, e ela fez um jogo de dizer, não posso fazer nada pelo senhor. Botar um camarão na água para o senhor acalmar. O senhor vai fazer santo na Bahia, na casa de uma pessoa, de Oxó sem conheçã. E é nesse período, então, que eu logo... Vai justamente, coincidência, eu estar dando aula no Pai de Severino, o mestre Jorge dava aula no... na João Lisalves, vou conversar com ele, diz que ele me apresentou ao pai de santo dele, que era Edinho de Maragujipo, que vinha ao Gui. E a Edinho, então, faz um jogo, diz que eu tinha que ser iniciado. Então, em 24, vai fazer agora, inclusive, 24 de janeiro de 1981, eu sou iniciado para Oxoguian, no Ilê Alabaixer, na Bahia. Lá eu fui... Naquele lugar, depois eu fui junto... Você esteve lá, na minha obrigação de 14 anos, você esteve lá. Na minha obrigação de 14 anos. Depois eu fiquei lá, dei uma obrigação de um ano, depois eu dei a de sete, dei a de 14, dei a de 21, confirmei duas requetes, depois raspei um iaô, e aí fui iniciado depois, lá em 2006, em Obumoxon, na Nigéria, para a Ifá. E aí você vai a Nigéria praticamente todo ano? Todo ano, todo ano. Só não vou esse ano agora, já conversei com o meu lobo, quanto da pandemia, pelas incertezas que tem da pandemia e tal, mas vou todo ano, convivo, dialogo com o meu Ebe, com a família de Okotoê, sou iniciado da família de Okotoê, já iniciei pessoas de Ifá lá, já iniciei pessoas da Oxum lá, onde eu tenho toda a minha relação, e também mantenho o meu carinho com o Maragujip, porque afinal de contas, Edinho de Maragujip, Edinho de Oxóss, foi a pessoa que quando botou o Ibá do meu orixá, o Shugua no chão, botou o jogo. E com o ano que eu fiz santo, ele disse para mim, isso na minha casa, leve e jogue. É que ele sabia que o meu caminho era esse. E a Nigéria dizia para mim, você não precisava ter raspado o orixá, seu caminho era outro. Então, isso é muito importante na nossa luta, depois do movimento negro, as grandes marchas do movimento negro, eu sempre estive envolvido com elas, a luta por direita, a conferência de Durban, o Fundo Comitê Nacional e Internacional, o debate sobre cotas. Eu sempre digo que no início eu era contra, você defendia, eu era contra, depois eu viajei aos Estados Unidos em 1995 como candidato a vice-prefeito, eu era vice-prefeito numa chapa com o Chico Alencar, e aí eu vi que você estava certo. Então, duas coisas que as pessoas têm que ter grandeza de entender quando elas estão equivocadas. Porque hoje todo mundo defende, até que eu era contra. Dois fatos que eu tenho, é esse, na questão das cotas, com o conselho, com os empates que eu tive, e a com o Abdias. Eu sempre digo que na marcha de 83, quando eles eram o tempo, eu tinha defendido no IPCN que o Abdias não podia falar da marcha. Olha que equívoco. Ainda bem que eu fui derrotado pelo coletivo lá do IPCN. E depois eu tive o maior carinho com o Abdias, que o Abdias era um grande ícone nosso, assim como a Lélia, como o Caó, Zé Miguel, a Idialeda, como a Benedita. Tem muita gente que tem um papel muito importante de que nós ajudamos a construir, nós ajudamos parte da vida dessas pessoas. Por isso que eu tenho sempre olhado que tudo que eu faço é coletivo. por isso que quando você me chama, não estão me chamando, estão me convocando. Eu digo para os militantes, não é demagogia, não, porque eu não cheguei no lugar que eu cheguei, não cheguei nesse lugar de expressão hoje que eu talvez represento, não é o lugar que eu estou, se não fosse vocês segurarem na minha mão. Eu lembro quando eu fui demitido em 1984 com uma filha recém-nascida da FUNABEM, porque a da FUNABEM foi demitida ali, o movimento negro foi lá fazer manifestação na porta e querer invadir a sala da presidente da FUNABEM. Então, não posso esquecer nunca esse gesto de solidariedade, de carinho coletivo que esse movimento negro sempre teve. Nosso movimento negro sempre foi assim, coletivo, solidário, com todas as divergências, todas as questões internas, mas nada é um processo individual. E assim é a minha entrada na universidade. Eu sempre agradeço ao Flávio Gomes e ao André Cheftarese, que tiveram um papel importante e, ao mesmo tempo, sensibilizei muita gente até lá. Você nunca pode estar num lugar sozinho. Então, você imagina, eu tenho o maior carinho com os militantes. Eu sempre estou muito ligado à questão da criança e adolescente, aos direitos humanos. à luta antirracista. E é isso que é a minha vida. Foi você o culpado. Você que me convocou para fazer meu doutorado em História Comparada. Não, pelo contrário. Eu não poderia ver um intelectual do seu porte que nem precisava, porque você já era um intelectual orgânico e um intelectual público. E já tinha feito mestrado, que não seguisse adiante. Essa generosidade, ela não é eu com você, é para a nossa comunidade. eu sempre digo que não é para mim, pessoalmente. Eu acho que... Você imagina, você tem um cabedal muito mais na minha frente. Você me viu garoto. Percebe? Então, como que nós não podíamos abrir mão na nossa comunidade? O Edson Cardoso sempre dizia isso para mim. O Medeiros é um dos maiores intelectuais que nós temos, cara. Não podemos deixar perder. Então, quando eu fui te sensibilizar para que você entendesse o seu papel, a sua importância para a nossa luta, que você já dava, já dá. Mas, deste lugar que hoje é diferente, hoje é o doutor Medeiros. Hoje você sabe que isso tem um peso muito grande aonde você vai. Você dialoga com várias universidades fora do Brasil. E assim eu sou com todas as pessoas da nossa comunidade que tem que deixar um legado para essa juventude que está aí agora dando continuidade às nossas lutas, assim como nós demos àqueles que nos antecederam. Eu costumo dizer que a luta não é individual, ninguém começa nada. Você dá continuidade àquilo que já está estabelecido. Assim que é essa estralidade. E a sua ênfase na solidariedade, nesse aspecto tão importante do movimento negro, e é muito interessante quando a gente fala disso no momento em que setores da esquerda atacam o movimento negro em relação a um suposto identitarismo. O movimento negro, o movimento de mulheres, de homossexuais, estariam dividindo a luta. Como é que você vê isso? Eu vejo que uma das maiores bobagens é que essas pessoas continuam sendo iluministas. Para eles, só tem uma imagem ou melhor, só tem um papel de humanidade. Humanos são eles. Então, essa é a questão. nós sabemos que até o discurso universal que todo mundo defende, ele é um discurso também, dependendo do contexto, ele é extremamente discriminatório. Ele é um discurso também de exclusão. Você não pode universalizar tudo. Tem identidade diferente, essa ideia ocidental, eurocêntrica. E para aqueles que têm uma lógica de entender que a questão do marxismo é uma questão economicista, se perderam e vão continuar se perdendo. É muito mais do que isso. Estamos em um país de maioria negra. Maioria não pode ser identitária nunca. Identitária é minoria. E minoria não é maioria no poder, é minoria mesmo na sociedade. Hoje, é dado que as mulheres, os negros, são maioria na sociedade brasileira. Os negros eram uma maioria minorizada. Então, nós temos que, na verdade, fazer esse enfrentamento sem nenhum problema. Eu tenho defendido agora, inclusive, que nas chapas majoritárias tenham candidatos negros. Não dá para você entrar no prazo porque a gente não pensa o Brasil. Não basta só dizer que nós queremos falar. Deixa o subalterno falar. Ou o subalterno pode falar? Mais do que isso, o subalterno fala, pensa, e nós pensamos o Brasil. Nós pensamos o Rio de Janeiro, a cidade de Janeiro, o estado de Janeiro e o país no seu conto. Nós temos uma massa intelectual crítica muito boa no país hoje. Então, não dá para que essas estruturas, seja do executivo, seja do judiciário, seja dos partidos políticos, seja das religiões das igrejas, ser excludente. Porque é isso que eles... É o contrário à participação igualitária e da equidade da nossa população. Então, quem diz isso é extremamente conservador igual aos fascistas. Espílio é que fala sobre isso. Ela fala que aqueles que estão do nosso lado e que têm esse tipo de defesa tendem a ser colonizador igualzinho aos conservadores. Então, eles têm que entender, não dá para discutir uma hegemonia contrária a nós que não tem nenhum sentido. Nós somos contra a identidade única. Essa identidade única não nos contempla e não contempla o conjunto da diversidade da sociedade brasileira. E essa diversidade que, na verdade, constitui uma grande riqueza da nossa sociedade, uma riqueza que tem que ser valorizada de uma forma que não tem sido. Ivani, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nossa conversa podia se estender durante horas, sempre com uma riqueza de informações para o público, mas temos esse limite. Foi, repito, então, um prazer muito grande conversar com você. As informações que você traz, a riqueza da sua própria história de vida, tudo isso, com certeza, pode ser muito inspirador, especialmente para os jovens que estão começando agora nessa luta. muito obrigado, Ivani. Eu é que te agradeço, agradeço, Filó, e estamos juntos aí, sempre. Tchau. 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 Tchau.